A CIDADE NO BRASIL 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 Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Agora você vem dizendo adeus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL